Cadê a foto de vocês com legenda e tensão? Cadê o nome dele na sua fila do lado do coração? Aconteceu alguma coisa e diz como você tá? Cê sabe bem que eu tô sempre aqui, se precisar estava fã Meu homem é todo seu quando quiser chorar E que pena vocês terminaram, achei que adora pra sempre Tô triste com negócio desses, escute aí o barulho do foguete Que pena vocês terminaram, achei que adora pra sempre Tô triste com negócio desses, escute aí o barulho do foguete Aconteceu alguma coisa e diz como você tá? Cê sabe bem que eu tô sempre aqui, se precisar estava fã Meu homem é todo seu quando quiser chorar Que pena vocês terminaram, achei que adora pra sempre Tô triste com negócio desses, escute aí o barulho do foguete Que pena vocês terminaram, achei que adora pra sempre Tô triste com negócio desses, escute aí o barulho do foguete Que pena vocês terminaram, achei que adora pra sempre Tô triste com negócio desses, escute aí o barulho do foguete Isso é mais uma da fábrica pra tocar no coração Foi tão depressa que você chegou, já me enganou E o coração que muita gente ignorou, você cuidou Então vai depressa, sabe que eu te quero O que eu tô sentindo não é Michel Ei amor, tá tudo tão diferente aqui Desde o dia em que você chegou Engosa, marrenta e pirada, não troco por nada Tô apaixonada em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça, não solto por nada Só quero te amar Negosa, marrenta e pirada, não troco por nada Sou apaixonada em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça, não solto por nada Só quero te amar Foi tão depressa que você chegou, já me enganou E o coração que muita gente ignorou Você cuidou Então vai depressa, sabe que eu te quero O que eu tô sentindo não é Michel É amor Tá tudo tão diferente aqui Desde o dia em que você chegou Engosa, marrenta e pirada, não troco por nada Sou apaixonada em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça, não solto por nada Só quero te amar Engosa, marrenta e pirada, não troco por nada Sou apaixonada em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça, não solto por nada Só quero te amar É mais um pra tomar cachaça É máxima 2.0 É tocar no coração Não é porque eu tô bebendo na segunda-feira Eu tô penando pra te esquecer Não é porque a minha cama tá uma geladeira E eu preciso do teu corpo pra me aquecer Não tô sentindo um brigo de saudade Hoje de mim tem uma recaída Só tenho um problema É tudo mentira Eu tô rezado pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu e tua voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu e tua voz falando Manda tua voz que eu tô chegando É mais um pra tomar cachaça Sucesso Eu tô rezado pra tu me enxergar Eu tô rezado pra tu me enxergar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu e tua voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me enxergar Eu sonho eu e tua voz falando Eu tô rezando pra tu me enxergar Nem que seja só pra me enxergar Eu sonho eu e tua voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me enxergar Que que eu tô chegando Você não precisa de um livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro na sua nuca Você não precisa de uma sessão inteira feia Você só precisa de uma noite mal dormida Marca com outro barzinho na seja um motel no domingo Mas não aguenta um déjà vu comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que tem uma voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que tem uma voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Me desbloqueia aí Que tem uma voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Teu mundo mudou O meu coração tava congelado O teu abraço quente descongelou Outra alguém machucou Teu beijo Curo E o amor Chegou Ainda bem que eu te encontrei E amei E amei E entreguei E amei E amei Eu não sabia O que era o amor Deus te mandou E agora eu sei Ainda bem que eu te encontrei E amei E amei E amei E amei Quando eu te encontrei Quando eu te encontrei Meu mundo mudou O meu coração Tava congelado O teu abraço quente descongelou Outra alguém machucou Teu beijo Curo E o amor Chegou Ainda bem que eu te encontrei E amei E amei E amei E entreguei E amei E amei E amei Eu não sabia O que era o amor Deus te mandou E agora eu sei Ainda bem que eu te encontrei E amei E amei E amei E amei E amei Vai tocar no coração Sucesso, Gabi Para de dizer que você me quer longe Se eu ainda vivo no teu coração Para de fingir que seu olhar não mente Dá pra ver nos olhos sua intenção Sei que quero o meu amor E quer se entregar Mas esse mundo é louco E ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir Eu só quero te mostrar Que aqui é bem melhor Do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Dá uma chance pra mim Sei que você tá afim Sei que é sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor E quer se entregar E quer se entregar Mas esse mundo é louco Sei que o que você não tem Sei que é sentir o meu sabor E quer se entregar Só para de brincar com o nosso amor E quer se entregar Só para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor É um dia que eu acordei primeiro E o sonho é distante, mas o destino é certeiro Passei alguns anos sem ganhar Mas tô vendo a minha vitória chegar E os contra comentando que eu venci ligeiro Esse moleque aí teve, foi muita sorte Nunca trabalhou, o pai bancou e nunca teve um nós Esse dinheiro é sorte, esse sorriso é sorte Ele tem muita sorte Será que foi sorte? Se eu andei de monarco, puxava carroça, dava no espinote Se hoje eu tô de motoca, tô de carro, não vê porque nego pode Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse calo na mão veio deixado, só queimava forte Se os próprios amigos se viram as costas, eu desejo até morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Alô Anderson Porto Vamos junto, irmão Sucesso Mas o dia que eu acordei temeiro Meu sonho é distante, mas o destino é certeiro Passei alguns anos sem ganhar Passei alguns anos sem ganhar Mas tô vendo a minha vitória chegar E os contra comentando que eu venci ligeiro Esse moleque aí teve, foi muita sorte Nunca trabalhou Nunca trabalhou, o pai bancou e nunca teve o nosso Esse dinheiro é sorte Esse sorriso é sorte Ele tem muita sorte Será que foi sorte? Se eu andei de monarco, puxava carroça, dava no espinote Se hoje eu tô de motoca, tô de carro, não vê porque nego pode Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Eu se calo na mão, veio o da enxada eu só queimava o forte Se os próprios amigos se viram as costas eu desejo até morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse calo na mão veio da enxada, o sol queimava forte Se os próprios amigos se viram as costas, deseja ter morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse calo na mão veio da enxada, o sol queimava forte Se os próprios amigos se viram as costas, deseja ter morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Eu já tive alguns hambúrgueres Alguns terminaram com briga Outros terminaram de boa E até somos amigos ainda Alguns eu pensei que eram pra ver Outros claramente que era só uma frase Alguns me apeguei de verdade Outros era só comodidade Mas em um fim do eu é igual Ao final desse quase Por esse quase eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ver Quase eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ter Mas em um fim do eu é igual Ao final desse quase Por esse quase eu quase morri de saudade Eu quase morri de saudade Eu quase perdi a cabeça Eu quase perdi a cabeça Quase eu quase morri de saudade Eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ter Isso aqui é sucesso De Neto, Brito e Toque 10 Pra tocar no coração de quem tá apaixonado Era pra ser um amante apenas Um barzinho qualquer um, cinema Mas não foi assim que aconteceu O amor sorriu pra ela e eu Eu diria que o coração ia calar E entre os beijos ia te encontrar Não falar mais nada, nada Quem torceu contra vai desidratar A gente junta a nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim A gente junta a nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim Além do fim É sentimento Se a Toque 10 E o Neto, Brito Falou nenhum Imagina produções Quem diria que o coração ia calar E entre os beijos ia te encontrar Não falar mais nada, nada Quem torceu contra vai desidratar A gente junta a nossa cama de solteiro A gente junta a nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim A gente junta a nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente junta a nossa cama de solteiro A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim Além do fim É o fluxo da máxima Essa é uma canseira que vai dar Sair pra procurar uma boca similar Da sua Um corpo compatível que compara ao seu Ter que me arrumar, entrar no carro e passar pra buscar Alguém que eu conheci num app de relacionamento É isso que seu Deus tá me dizendo E não me dá Esse trabalho de conhecer gente nova Caçando em outras bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você E não me dá Esse trabalho de conhecer gente nova Caçando em outras bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Essa é uma canseira que vai dar Sair pra procurar uma boca similar E um corpo compatível que compara ao seu Ter que me arrumar, entrar no carro e passar pra buscar Alguém que eu conheci num app de relacionamento É isso que seu Deus tá me arrumar, entrar no carro e passar pra buscar E não me dá Esse trabalho de conhecer gente nova Caçando em outras bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Não me dá Esse trabalho de conhecer gente nova Caçando em outras bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Não me dá Esse trabalho de conhecer gente nova Caçando em outras bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Falou, Médio, Nilson Tamo junto, Médio, Barapirata, Cedês Gabriel Cedês Felipe Madupia, Santos Sente aqui Eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeiro aqui me trai Então quer dizer que vou ser infeliz no nosso relacionamento, né? Segunda que cê é quando me deixa sair Então cê administrava três, quatro ao mesmo tempo, né? Agora quero falar com o seu eu Que tava comigo Que tava te amando Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentido E mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino ou se entrego Já que eu não sei que isso é de verdade Já que todo dia sou uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covagem Terminando com todas as suas partes Aqui me trai Que é solteira Que cê não foi mulher de verdade Só que eu não sei que isso é de verdade Só que todo dia sou uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covagem Terminando com todas as suas partes Aqui me trai Que é solteira Que cê não foi mulher de verdade Agora quero falar com o seu eu Que tava comigo Que tava te amando Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentido E mentia que a gente era um casal bonito Tudo é sério Não sei se eu termino ou se entrego Já que eu não sei que isso é de verdade Só que todo dia sou uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covagem Tô terminando com todas as suas partes Aqui me trai Que é solteira Que cê não foi mulher de verdade Já que eu não sei que isso é de verdade Só que todo dia sou uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covagem Tô terminando com todas as suas partes Aqui me trai Que é solteira Que cê não foi mulher de verdade Não sei se eu terminar Não sei se eu não sei se eu não se ele Eu tenho particular Que cê não foi mulher de verdade Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é teu E você poderia estar bem melhor O melhor bar que essa cidade tem Meio por acaso conhecer alguém Mas não vou te prender O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra E parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir E você poderia estar bem melhor O melhor bar que essa cidade tem Meio por acaso conhecer alguém Mas não vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra E parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir E parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Se a pressão mundial pode tocar no seu coração E não vai dar me perdendo noções Se apaga nos sentimentos Léo Bahia E aqui vai o meu abraço pra galera da divulgação, hein? Alô, Jeca, CDs Portal da divulgação oficial E felix da mídia e divulgação Simbola, 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 simbola Meu amor Hoje estou aqui Pra te falar Do meu sentimento Eu só sei Que não vivo sem ti Você está Vinte e quatro horas no meu pensamento São cinco da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Porque você não vem pra me aquecer E matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não seca não Às vezes um deserto onde eu estou Areia movedição em um vulcão São cinco da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Porque você não vem pra me aquecer E matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não seca não Às vezes um deserto onde eu estou Areia movedição em um vulcão Senhorita 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 Meu pai Bora falar de amor Meu patrão Isso é louva Eu mais apaixonado Que nunca Faz um sucesso Na vitória Flavinho Togravi Divulgações Eu fiz essa canção Pra falar de amor Pra você senhorita Me escuta por favor Sei que vais me ouvir Através dessa canção Milhosa senhorita Milhosa senhorita Abraça o coração Eu sei que eu errei Eu sei que eu errei Por tantas vezes sim Mas sempre está comigo Tá sempre junto a mim Eu sei que eu errei Por tantas vezes sim Mas sei que está comigo Tá sempre junto a mim Um abraço seu Me satisfaz Um beijo seu É bom demais O seu amor Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Telefone para contato 74-999-10-1992 Chama papai Isso é pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro Jake Ezequiel Tamo juntos Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corro atrás de mulher Nos quadro gato do mundo Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corro atrás de mulher Nos quadro gato do mundo Eu bebo Eu bebo Eu gosto é de beber Bebo um whisky e cerveja O que tiver pode trazer Sou bebum Sou cachaceiro Eu gosto de farriar Se tiver mulher bonita Me chame que eu tô lá Eu bebo Eu bebo Eu gosto é de beber Bebo um whisky e cerveja O que tiver pode trazer Sou bebum Sou cachaceiro Eu gosto de farriar Se tiver mulher bonita Me chame que eu tô lá Sou mix estúdio Gravando a galera Alô RQF em São Paulo Tamo juntos Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro Ei ux Ei café E o pix Ainda nada rapaz Sei não viu A desculpa do cabra trequeiro É já já eu te mando o pix Ele inventa me uma desculpa Que o cartão acabou o limite E por favor me pague meu dinheiro, que desse jeito amigo eu não aguento Pra fazer o Pix é apenas dois minutos, e você vem dizendo que não teve tempo É como diz o ditado, que eu já vi muita gente dizendo Que o jumento tem sete treita, e você tem treita de sete jumentos E o Pix rapaz, ainda nada, cabra safado tá com ideia furada E o Pix rapaz, ainda nada, tô precisando pra curtir com a mulherada E o Pix rapaz, ainda nada, cabra safado tá com ideia furada E o Pix rapaz, ainda nada, tô precisando pra curtir com a mulherada A desculpa do cabra treiteiro É já já eu te mando um fixe Ele inventa-me uma desculpa Que o cartão acabou o limite E por favor me pague meu dinheiro Que desse jeito amigo eu não aguento Pra fazer um fixe é apenas dois minutos E você vem dizendo que não teve tempo É como diz o ditado Que eu já vi muita gente dizendo Que o jumento tem sete treita E você tem treita de sete jumentos E o pix, rapaz Ainda nada Cabra safado tá com ideia furada E o pix, rapaz Ainda nada Tô precisando pra curtir com a mulherada E o pix, rapaz Ainda nada Cabra safado tá com ideia furada E o pix, rapaz Ainda nada Tô precisando pra curtir com a mulherada E essa música eu ofereço pro meu parceiro Cosme Motos Peças e serviços lá na cidade de Barra Bahia Tamo juntos! Outra vez, você me pede pra voltar Outra vez, já tem outro em meu lugar Eu já estou cansado dessas indiretas pelo celular Quando eu te queria, você me maltratava Me chamando de cachorro e falava que eu não prestava E agora, que eu dei a volta por cima Outra vez, outra vez Você quis brincar comigo E agora vai ser minha ex Outra vez, outra vez Você tentando me humilhar E agora me perdeu de vez Eu já sei que você não vai voltar Vou colocar outra em seu lugar Bota pra tocar no paredão Que o vaqueiro atualizou Outra vez, você me pede pra voltar Outra vez, já tem outro em meu lugar Eu já estou cansado Eu já estou cansado dessas indiretas pelo celular Quando eu te queria, você me maltratava Me chamando de cachorro e falava que eu não prestava E agora, que eu dei a volta por cima Outra vez, outra vez Outra vez, você quis brincar comigo E agora vai ser minha ex Outra vez, outra vez Você tentando me humilhar E agora me perdeu de vez Eu já sei que você não vai voltar Vou colocar outra em seu lugar Eu já sei que você não vai voltar Vou colocar outra em seu lugar Um abraço especial pra galera da cultura FM Em José de Frentas, no Piauí, minha terra querida Alô, Paulo Roberto, estou com você, meu filho Quando eu me apaixonei Foi lá que eu se conheci Tomei cachaça do rio Boca com abacaxi Eu não quero saber Hoje eu quero é curtir Quando a noite chegar Você me encontrará ali Aonde? No cabaré A noite toda Tô pegando o pilé No cabaré A noite toda Eu sou o rei da mulher No cabaré A noite toda Eu sou o rei da mulher No cabaré A noite toda Eu tô pegando só o pilé Quando eu me apaixonei Foi lá que eu se conheci Tomei cachaça do rio Boca com abacaxi Eu não quero saber Hoje eu quero é curtir Quando a noite chegar Você me encontrará ali Hoje o cabaré No cabaré A noite toda Eu tô pegando o pilé No cabaré A noite toda Eu sou o rei da mulher No cabaré A noite toda Eu sou o rei da mulher No cabaré A noite inteira Eu tô pegando o pilé Simbora! Esquima 7 Gosta de jogar simbuca, ela pega na bola, pega no taco, fica a sapa no buraco Quando ela tá maluca, gosta de jogar simbuca, ela pega na bola, pega no taco, fica a sapa no buraco Pega direitinho, que o destino vai jogar, daqui vem, daqui vai, você sabe remolar Fica aqui na minha peça, o donajinho, donajinha, fica a sapa no buraco Aqui você fica a sanhadinha, pega na bola, pega no taco, fica a sapa no buraco Ela pega na bola, pega no taco, fica a sapa no buraco Pega na bola, pega no taco, fica sapado no buraco Ela pega na bola, pega no taco, fica sapado no buraco Um abração especial meu amigo Alex, da Miguel Alves FM E Miguel Alves Piauí, pode votar que essa é sucesso meu filho Vamos jogar com a gente Ela pega na bola e pega no taco, fica sapado no buraco Pega na bola, pega no taco, fica sapado no buraco Ela pega na bola e pega no taco, fica sapado no buraco Pega na bola, pega no taco, fica sapado no buraco Ela pega na bola, pega no taco, fica sapado no buraco Pega direitinho, que eu te ensino a jogar Tá que vem, tá com vai, você sabe rebolar Fica aqui na minha vez, jogando a dia ou danadinha Pega sapado no buraco e você fica sanhadinha Pega na bola e pega no taco, fica sapado no buraco Pega na bola, pega no taco, fica sapado no buraco Pega na bola, pega no taco, fica sapado no buraco Valeu!